. . . . . . . . Cabeceira Cundinone, Aeroclube das Flores, reporte solo controlado. Reportará solo controlado. Papa Tango, Mikelick Bravo, qual o seu problema na sua escuta? Perdoe senhor, aqui foi uma descompressão do meu cubo pizza. Papa Tango, Mikelick Bravo, o Torre Manaus não copiou sua mensagem, por favor repita sua mensagem. Torre Manaus, o Papa Tango, Mikelick Bravo, agora sim, encontra-se no solo controlado, backdressing, após o pulso da cabeceira 1-1-1 do Aeroclube das Flores. O que ocorreu aqui foi a descompressão do meu cubo pizza. Torre Manaus. Torre Manaus. E aí